Salve família linda! Beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Alphaplyer. Galera, no vídeo de hoje está insano, insano, insano. É verdade. Galera, novidade na área. Eu estou muito feliz. Sabe por quê? Tem patch de graça. Tem patch de graça. De graça, sem gastar nenhum diamante. Domingo, galera. Evento da Garena. Domingo, evento. Conecte-se ao Free Fire, galera. Se você não conectar, você não vai pegar o seu patch de graça. Depois não adianta chorar. Então, ó. Fique ligado que o recado vai ser passado pelo nosso melhor jogador, tá? De Free Fire. Claro, no Bru. É claro. Beleza? Então, ó. E antes de tudo isso, curte. Curte. Curte aqui, velho. Comenta. E quem não for inscrito, se inscreva. Pra ficar por dentro das novidades, beleza? E ative o sininho de notificações pra vocês receberem o vídeo, beleza? Beleza? Compartilhe pra que chegue no máximo de pessoas possível pra que eles saibam que domingo eles têm que conectar ao Free Fire. Beleza? Fiquem com o vídeo do Nobru. Mas antes, eu quero agradecer a todos que estão comentando nos meus vídeos. Se você quer receber um agradecimento meu de coração, comente aí. Comente aí. E vamos lá pros comentários. E já vamos direto pro vídeo do Nobru, beleza? Bora agradecer aos comentários aqui dos nossos inscritos. Primeiramente, ao Sujorgin. Salve, Sujorgin. Ó, ele tá perguntando se eu tô afim de entrar numa guild. Olha, é que eu sou noob ainda. Eu tô aprendendo, Jorgin. Deixa pra uma próxima aí. Quando a gente tiver melhor, quem sabe a gente entra aí. E fortalece aí, porque agora eu só vou piorar a situação, beleza? Desculpa aí, mas é isso aí. Wizzy, tamo junto, Wizzy. Aí, ó, sem falta. Wizzy sempre com nós aí, ó. Tamo junto, Wizzy. Quando eu começar a fazer live, eu quero fazer live com esses caras aí que estão aí presentes com nós. Então cola aí com nós, galera. Comenta aí, tamo junto. Alemão TV, tá evoluindo. Tamo junto, Alemão. É nóis. Tamo melhorando, tamo treinando. Apelão FF, tamo junto, Apelão. É isso aí, Apelão. Vamos que vamos. Salve. Sempre com nós também, hein. L Gamer. Tu joga outro jogo. Eu até jogo outros jogos, velho. Mas comenta aí os jogos que você quer, os jogos que você quer. Deixa eu dar um coraçãozinho aqui, ó. Qual que é os jogos que você joga aí. Comenta aí embaixo que eu quero saber. Jovem Ataco. Errou! Otaco. Jovem Otaco. Salve, Jovem Otaco. Tamo junto, Jovem Otaco. Vamos dar um coraçãozinho aqui, ó. E é isso aí, galera. Deixa o comentário de vocês nesse vídeo aí que eu vou estar agradecendo no próximo. Um abraço a todos. E é isso aí. Fiquem com o vídeo aí. Ó, a Garena me mandou aqui, Tropinha. Vou ler pra vocês aqui, ó. Bom dia. Tudo bem, Nobru? Eu nem respondi eles, coitado, ó. Segue a agenda dessa semana. Segunda-feira. Dia 8 de junho. Evento Troca de Token. Desafio de Festa Junina com diversas roupas temáticas. Gatuno e Gatuna estão de volta no Royale Especial. Mas não falaram nada de skin, não, Tropa. Terça-feira, 9 de junho. Entrará no jogo o pacote Duque Mariposa. Amanhã, hein, Tropa? Duque Mariposa. Que você receberá hoje. Ah, então deve ser essa roupinha aí, Tropa. Deve ser essa roupinha aí, mano. Quarta-feira, 10 de junho. O Ofra entrará na loja para os players comprarem. Vale uma divulgação para os seus seguidores. Ah, entendi. Ó, dia 10 de junho, quarta-feira, já vai entrar o novo personagem aí, beleza, Tropa? Quinta-feira, dia 11 de junho. Caixa do Dia dos Namorados voltarão as skins Eros e Psic Cibernética. Não sei que skins são essas, mas quinta-feira vão voltar essas skins, família. É, sexta-feira, dia 12 de junho. Feliz Dia dos Namorados se você namora. Vou chorar, cara. Ah, Tropinha, triste, hein? Triste, família, triste. Mas, enfim. Lançamento do Dino Junino, Tropa. Dia 12, Dia dos Namorados, vai lançar o Dino Junino. E você receberá essa skin na quinta-feira. Então vai lançar sexta e eu vou ter essa skin na quinta para mostrar para vocês, beleza? Domingo, 14 de junho. Teremos um dos grandes eventos do mês. E gostaria de pedir sua ajuda para a divulgação. Nesse dia também, o novo Pet Falcão estará de graça para quem logar, Tropa? Então o Pet Falcão é de graça, família. De graça para quem logar dia 14 de junho, que é domingo, beleza? Então não deixa de logar, meu parceiro. Não vai precisar gastar diamante. Não vai precisar gastar nada. Vocês vão ganhar de graça, fechou? E tá aqui. Vamos preparar uma comunicação com todos os detalhes e algumas artes para te enviar no decorrer da semana. Essas são as novidades insanas, Tropa, que eu tenho para passar para vocês. É sobre pet, personagem, tudo. Essa skin aí que vai vir amanhã também, que eu vou estar recolhendo ela. E aí, galera, gostaram? Espero que tenham gostado, porque eu gostei. É muita novidade, é skin, é muita coisa. E ainda mais, o Pet de graça, rapaz, no mínimo, no mínimo, vai custar uns 400, cara. Eu acho que uns 400 e 500 diamantes, 450, eu acho que é o valor lá, no mínimo. Eu acho que vai custar isso. Então conecte-se, não se esqueça. E curte o vídeo, comente, compartilhe, muito importante. Abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, hein? Não se esqueça. Não se esqueça.